África África Para el áfrica 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 Nós somos filhos da África, mesmo que os cielos saibem, lutamos para a paz. Como nós somos africanos, nós somos filhos. Nós somos africanos, nós somos filhos. África! 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 E se você for ailleurs, a paz gris do bomheur, mesmo se o céu pleurou, lutamos por nossos frères. Como nós estamos na África, eu sou um homem, mas nós estamos na África, eu sou um homem. África, 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 África. África, África. África, África. África, África. E aí E aí